Calca apertada, bota longa, a camisa é da Haddad O chapéu é americano, meu calalo é mandalada Caminhonete é baixada, o tom ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda do traiado, me gosta de uma folia Cavalgada e corró, até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia, não esquece que sou casado Se você se apaixonar, vou te dar um dia obrigado É que nós é galvão, o jeito é envolvente O beijo é maravilhoso, o beijo é médio As garrafeiras com foguinho no camarote Aí a coisa fica real 1, 2, 3, 4 E aí 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 Obrigado.